Olá, psicos! Esse aqui é Pokémon Emerald Quest, um jogo do qual tá sofrendo muitas e muitas atualizações e, cara, é só coisa boa. Essa aqui, por exemplo, é a atualização de Halloween, mas tipo, sabe o que é que tem nela de interessante? Então, além de muitas atualizações, você também pode ter lendário Shiny, mano. Pois é, e imediatamente, independente do momento que você estiver, desde que você tenha 6 Insignia. Oh, você não achou que fosse fácil, né? Mas, caso você conseguir as suas 6 Insignia, chega aí, não pode ser em qualquer centro Pokémon. Esse aqui, por exemplo, se você entra aqui, olha só, da Beyblade, o cara que deveria estar ali não tá. Vamos pra outra cidade, como, por exemplo, Petalburgo. Chegando aqui, você vê que tem esse carinha aqui com umas roupinhas diferenciadas, interagindo com ele. Aqui você vai colocar os códigos. São todos números, você pode ficar suave. E o primeiro será do nosso RUU, que seria este aqui o código. Lembrando, todos os códigos que você for colocar são números, nenhum é letra. Então, você olhar ali, não é um O, não é um O, é zero. Primeiro código, pegamos o Mystery Gift. Quando você vem aqui olhar, você pegou um RUU, level 40. E olhando bem, ele é Shiny, cara. É um RUU Shiny. Muito bom, né? Pois é. Não para por aí. Temos mais Pokémon. Bora pro segundo. E o segundo Pokémon, nada mais é que, olha só, recebemos o Mystery Gift. E quando vamos olhar, uma Cricélia. E sim, também é Shiny. Todos os Pokémon da lista são Shiny. Terceiro Pokémon, caso você nunca teve, esse aqui é Belo. Este é muito belo. E, cara, sim, é um Zygarde. Um Zygarde Shiny. Shiny, Shiny, Shiny. Que delícia, cara. Que coisa boa. Queria ver a terceira forma dele, Shiny. Nossa, ele ia ficar lindo. Perfeito. Coisa boa. Pokémon mais físico que tem, um HP altíssimo. Esse aqui é tanque demais, a defesa dele. Cara, sensacional. Papo reto. Sensacional. Próximo Pokémon, este é o código. Vamos dar ok. Perfeito. Eis aqui ele, o próprio Rupa. Rupa dourado dos olhos vermelhos. Brabo demais, moleque. Brabo demais. Queria ver a evolução dele também. Mas eu acho que aqui, ele tá sem o item. Como que eu evoluiria ele? Não sei. Talvez a Pokédex explique. E sim, sim, sim. Tem aqui na Pokédex. Mas agora, pra fazer como mudar a forma, ou o jogo não diz que eu não consigo apertar pro lado aqui, ou eu sou muito burro. Enfim, não consigo ver. E agora aqui, pra dar espaço, vamos colocar os outros Pokémon aqui na box. E sim, você tá vendo um Salamence de level 100, que é o meu inicial. Tive que fazer tudo de novo pra eu conseguir mostrar pra vocês. Próximo Pokémon, este é o código. Vamos dar uma olhada. E Mystery Gift. E quando você dá uma olhada, um Latios. Latios Verde. Já veio com dois HMzinho, mesmo sem você tê-lo. Interessante, né? E é claro que se você pegou um Latios, claramente, este é o código desse Pokémon. Sim, mano. Da Latios. Se tem que ter um Latios e uma Latios. É um combo. Não pode ter um só. Qual foi? E o próximo Pokémon é ele, sim. Mystery Gift. Caso você nunca teve um Ground, um Shiny. Sim, agora você tem. Que veio o Modest. Ai, cara. Ai. Mais um upset veio legal. Então, este é o código de um novo Pokémon. Ok. E sim. Mystery Gift. Dialga, moleque. Dialga. Deixando claro que esse jogo aqui, ele vai até a nona geração. Ou seja. Sim, sim. Talvez haja as formas dele. Daquelas que vocês não gostam muito, aparentemente. No caso, na aparência. Mas, na força, o bicho é supremo. Próximo Pokémon, sim. E ele mesmo. Um Xerneas. Um Xerneas bem diferenciado. Parece muito que ele tá usando um capacete. E ele tá na cor de um Arceus. Eu achei interessante. Próximo código. Um dos últimos. É dele. Sim, mano. Tem que completar aqui o trio, né? Este é o Flamengo. Bonito pra caramba. Se bem que eu prefiro o normal. Shine, eu achei meio que... Não tão Flamengo. Mas ficou legal. Agora o código da monstruosidade é esse aqui. Este é o código. Bora dar ok. E... Será que você sabe quem é a monstruosidade? É ele mesmo. O Necrozman. E até Shine, ele é bonito, cara. Até Shine, ele é bonito. Eu gosto muito desse Pokémon. Só não sei porquê. Mas eu gosto muito desse Pokémon. Agora o nosso último código, se funcionar, tem isso também. Será que vai funcionar? Tipo, sabe que é claro que vai funcionar. Eis aqui seu último Pokémon. Um mil azul. Sim, sim, sim. E cara, basicamente é isso. Vídeo rápido. Só pra ser informativo. De boa. Leve. Eu já cheguei um pouco tarde da faculdade. Tô cansado. Então eu não vou conseguir gravar tudo pra vocês. Senão eu vou me atrasar muito. E eu acho que esse vídeo aqui já vai atrasar. Mas, enfim. Downloads do jogo tá aí no comentário fixado. Vou ficando por aqui. Amanhã vai ter um vídeo gostosinho pra tu. E é isso. Beijo. Te vejo aqui amanhã. E é nóis.